E aí galera, eu sou o Lucas e hoje nós vamos jogar Granny 1.8, só que hoje é o seguinte, cês conhecem aquela velha lá bizarra que lançou o jogo dela? Que ela é meio como se fosse uma Granny dos olhos pretos muito bizarro, Deus me livre, tá? Aquela velha, se a velha Granny já é horrível imaginar aquela velha, né gente? Então, fizeram um módio onde a Granny fica meio parecida com ela, então bora ver. Ah, eu vou colocar no extremo, eu vou né, vou botar no extremo. Eu não sei se tem que colocar no pesadelo, mas eu acho que não é preciso. A casa tá meio vermelha, né? Não gostei muito, mas um pouquinho cheia de sangue, né? Um pouquinho cheia de sangue, a janela toda quebrada, muito legal. Deixa eu aumentar aqui a sensibilidade. Olha um quadro dela, que bonito, né? Vamos se esconder aqui, ela é muito bonita, né gente? Mais bonita que a Granny. Quem é que é mais bonita? Coloca a competição, vamos ver. Cadê a velha? Ué, a porta não tá fazendo... Ai, a roupa dela, gente. Não sei se você gira a roupa dela. Olha os quadros da velha. Toda a mesma velha, gente. Tá, calma que esse módio aqui tá me assustando, tá? Eu tô ficando com medo. Aqui tá todo cheio de sangue aqui, eu não sei se eu curti muito. Eu acho que eu vou tentar fazer a fuga com um carro hoje. Ah, eu não sei também, né? Eu já fiz a fuga com um carro no outro, não foi? Eu acho que eu vou tentar... Ai, não sei também, eu tô muito nervoso. Tá, deixa eu fazer barulho aqui pra ver como é que tá essa velha. O carro, né? Tá todo cheio de sangue. Cadê a velha? Tá com a roupa dela. Deixa eu ver. Minha nossa senhora, eu não consegui nem ver direito. Tá, deixa eu ver, ó. Deixa eu ver essa velha. Gente, a pele dessa velha tá toda podre. Tá, vamos lá então. Isso não é muita novidade, né? E aí eu já quero pegar as coisas logo ali. Tá, vem pra cá. Vamos pegar aqui. Ué, cadê o negócio? Ué, gente, não tô entendendo nada. Essa aqui não era a posição... O que que tá acontecendo aqui? Eu não sei. Os itens estão mudando, né? Ah, entendi agora. Agora eu entendi. Pera aí, eu quero ver que posição é essa, gente. Tá, isso aqui eu vou pegar então. Essa é a posição... É, 2. Agora que eu lembrei, meu Deus, eu não sei nem se eu vou... Eu acho que eu vou tentar fugir pela porta hoje, hein? Eu não sei nem... Eu pensei que era 1. Eu tô do trouxa pensando que era 1, gente. Essa aqui é a 2, eu nem conheço. Mas eu vou tentar fugir pela porta, tá? Vou tentar... O aveia passou ali. Agora eu vou colocar esse negócio ali, minha nossa senhora. Que modo horroroso. Eu não sei se tá mais escuro que o normal. Se eu tô ficando biruta... Tá, bora lá. Vamos lá. Bora lá. Corre. 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 Ela me viu. Não sei se ela me viu. Acho que ela não me viu, né? Ai, meu Deus, eu vou me esconder aqui. Tá, ela não me viu. Ela não me viu. Tá, tá, deu tempo. Eu pensei que ainda dá tempo. Eu quero... Pegar a chave... Pra matar essa véia. Tá, bora lá. Deixa eu derrubar isso aqui. Olha, os barulhos são todos diferentes, né? Não é que não o barulho da Granny. Ó, tá vindo a véia. Corrou, Granny. Bora lá, deixa eu subir aqui. Essa, a Granny normal, né? Pelo menos tem uns cabelinhos, né? Aquela véia lá do Granny Remake, ela é toda careca, gente. A coitada. Mas careca que é a Granny, né? Essas véias tudo careca, gente. Né? Então, vamos lá. Vamos pegar aqui o negócio. Ai, não consegui pegar. Coitada da Granny Remake. Ó, peguei aqui. Agora, vamos ver como ela tá de perto. Tô com medo, tá? Olha a música. Meu Deus, mas o que diabos é, gente? Gente, tá tudo bugado a cara dela. A cara dessa Vettel toda cagada. Eu, hein? Gente, acho que na hora que o cara foi fazer o mod, acabou que não deu pra colocar a cara muito direito, né? É porque os ordavetas estão na testa dela. Deu um pouco erradinho ali, né? A situação não ficou muito boa, não. Tá, deixa eu pegar isso aqui. Olha, os ordavetas ficam na cabeça em cima, gente. Na testa dela. Então, vamos lá. Vamos vir aqui. Eu não sei se nessa posição... Eu tenho que... Ai, meu Deus, eu não lembro de nada, gente. Eu não lembro, tá? Eu só sei fugir pelo esgoto, né? Ó, deixa eu abrir aqui. Eu não lembro se tem que fazer alguma coisa ali. Deixa eu ver aqui. Tá, aqui tem o número 1. Eu não sei nem se eu vou precisar do número 1. Tá, deixa eu fazer barulho aqui que a gente vai lá. Tá, eu vou tentar ir lá embaixo. Não sei. Não, eu já sei o que eu vou fazer. Já sei. Eu tenho que pegar o livro, né? Tenho que pegar o livro. Peraí. Eu vou pular aqui. Vou pegar esse livrinho. Opa! Ai, meu Deus, a véia tá vindo. A véia tá vindo, minha Nossa Senhora. Tá, corre. Que a véia tá aqui. Tá, calma, calma, calma. Eu vou conseguir, eu vou conseguir. Eu vou conseguir. Tá, ok. Deixa eu fazer barulho pra cá, então, ó. Olha o barulho que faz o negócio, gente. Vocês ouviram esse barulho? Que diferente, né? Ai, meu Deus. Tá, vamos lá, então. Tá, show de quadra da véia. Da véia. E a Angeline é a véia. Peraí, deixa eu me esconder aqui que ela tá vindo pra cá. Tá, deixa eu fazer barulho aqui, ó. Pra ela vir pra esse lado. Peraí. Deixa eu vir pra cá agora. O que é que eu vou fazer? Eu vou... Tá, corre. A véia não pode me ver. A véia não pode me ver, não. Tá, ah, não sei nem o que é que eu vou fazer. Vou pegar essa arma aqui, ó. Pega a arma. Peguei. Vou fazer barulho pra cá. Vem cá, véia. Vem cá. Pode vir, Grani. Toma, a música é que nem a música do Grani. Ah, eu vou pegar. Sabe o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar a chave lá que ela vai largar. Sai do meio, Grani. Grani, tira essa mão podre daí. Tá, vamos lá. Deixa eu pegar aqui o negócio. Ai, tá demorando 30 anos, minha filha, pra se arrastar. Se arrasta logo aí. Olha como ela tá, gente, diferente, ó. Essa véia, ela tá bem diferente, né? Eu quero pegar essa chave. Vamos, minha filha. A Gili. Ah, a Grani tá vindo pra cá. Peraí. Que a Grani tá vindo pra cá. Tá, deixa eu fazer barulho aqui, ó. Fiz barulho pra ver ela não vir pra esse lado aqui, né? Senão ela vai vir pra cá. Tá, fiz barulho aqui agora. E daí a gente vai fazer o quê? A gente vai lá para o... Ai, meu Deus, ela não me vê, não. Tá, eu só tenho que tomar cuidado com as armadilhas dela. Vamos para o esgoto. Porque eu não tô enxergando. Esse chão tá muito escuro. Eu não tô enxergando nem nada. Tá, vamos lá. Eu não sei se precisa da chave de fenda. Só que eu tô com muito medo de pegar. Tá aí, vai comentando aí, galera. Deixa eu ver. Veia. Já que a veia virou outra veia, né? Comenta aí, veia. Sabe? Porque a coisa aqui tá feia, gente. Tá feia. Cheio de sangue, entendeu? E eu... Ai, meu Deus, eu não sei nem o que eu ia falar. Eu ia falar assim. Eu não sei se no Gwen Remake é show de sangue assim, né? Que nem tá aqui, ó. Minha Nossa Senhora. Olha que horror a outra passando ali. Cadê ela? Ela tá aqui? Eu não sei, não. Não tá aqui, não. Meu Deus, eu tô com medo. Olha ela, gente. Que horror. Vamos ver ela de perto pra ver como que tá a Angelina. Tá. A música também eu não curti muito, né? Não achei muito agradável. Pera aí. Olha ela, galera, como que tá essa. Meu Deus do céu. A minha cara é essa, gente? A cara dela tá toda amassada. Parece que... Parece que alguém amassou a cara dessa veia, gente. Vamos lá. Deixa eu ver aqui, ó. Número 1. Cutting pliers. Tá. Deixa eu pensar. Lá em cima no sótão tem uma coisa que a gente precisa, né? No sótão. Cadê ela? E por que essa música tá assim? Eu não gostei dessa música. Eu não curti muito dessa música. Meu Deus, que medo. Eu não gostei muito, sabe? Não achei muito legal. Deixa eu ver. Cadê ela, gente? Cadê ela? Meu Deus. Que eu tô com medo dessa aranha. Ui! Ela tá aqui. Meu Deus, gente. Que susto, cara. Ela tava bem aqui. Eu nem vi ela, galera. Eu nem vi ela. Tá. Deixa eu colocar aqui, ó. Coloquei. Aqui tem alguma coisa, ó. Aqui tem um martelo. Aqui não tem nada. Deixa eu me esconder aqui, né? Que eu tô com medo. Ah, agora que eu lembrei. A válvula tá ali no negócio. Eu vou ter que pegar a válvula. Agora que eu me lembrei disso. Agora que eu lembrei, gente. Pera aí. Eu vou pegar esse aqui. E aí a gente vai ter que voltar aqui de novo, tá? Eu não queria voltar. Não queria, né? Mas vamos ter que voltar. Não tem muito o que ser feito. A gente tem que voltar aqui ainda. Eu morro de vez, tá? Que a gente vai ter que pegar o quê? A gente vai ter que pegar aqui, galera. Tá, corre. Meu Deus, não me vê, velho. A gente vai ter que pegar lá uma engrenagem. E ainda por cima vamos ter que pegar a chave da casinha. O tanto de coisa que a gente vai ter que pegar lá, galera. Minha Nossa Senhora. Tá, fiz barulho aqui, então. Vamos cortar esses fios aqui, ó. Cortei um. Era por ter cortado logo daqui de baixo, né? Eu sou jumento também, né? Ó, cortei aqui. Vamos colocar esse negócio aqui em cima. Daí eu vou ter que voltar depois aqui, né? Beleza, coloquei ali. Vou pegar agora o martelo. Que está aqui embaixo. Galera, é assim. Eu achei a cara delas meio bugada, tá? A cara dessas velas tão meio bugada, gente. Vocês acharam? Ui! Meu Deus, ela vai se mexendo aqui, gente. Vai embora, Granny. Tá tendo o quê? Vamos lá. Tá tendo umas convulsões, é, velha? Deixa eu vir aqui. Deixa eu me esconder que a gente vai lá. Ó, ela tá vindo. Tá vindo. Tô ouvindo o barulhinho dela. E aí eu já vou lá pro sol. Então, fazer as coisas que precisa fazer lá. Tá vindo. Toma, trouxa. Aí, prendi ela. Agora vamos subir aqui rapidão. Pra tirar ali as madeiras da porta. Aqui, ó. Tira essas aqui. Tirei. Agora vamos subir aqui bem rápido, gente. Antes que acabe o tempo, né? E a gente se lasca aqui, ó. Tá, beleza. Agora eu vou colocar isso aqui aqui. Aí, agora eu vou fazer barulho aqui pra ela não vir pra cá. E vamos lá, então. Galera, tirar as madeiras daqui de cima. Vamos tirar as madeiras daqui, ó. Beleza. Vamos quebrar isso aqui. Quebrei. Deixa eu ir lá buscar, então, meu alicateio, né, galera? Pega aqui o alicate. Peguei. E vamos lá. Meu Deus. Esse jogo tá muito escuro. Ah, ela me viu. Meu Deus. Ah, velho. Ela me viu. Meu Deus. Eu tô com medo, gente. Eu vou me esconder, tá? Porque eu tô com medo. Essa véia tá me assustando, gente. Esse barulho dessa véia. Tá me dando medo, esse barulho, sabe? Eu vou ficar aqui dentro, gente. Tô com medo dessa louca. E essa música não para, né? Ui. Não, véia, por favor. Não me mata. Eu tô pedindo, véia. Eu tô te implorando. Ai. Ai, que susto, gente. Meu Deus. Ela saiu correndo. Ela me viu. Ela me viu de novo. Ai, gente. Meu Deus. Ainda bem que aqui é uma zona segura, né? Olha, gente. A cara dessa véia. Toda bugada. Ah, olha... Não, isso aqui tá bugadíssimo, gente. Olha a cara dessa véia louca. Meu Deus. Sai daqui, grane. Me deixe em paz. Vambora. Vambora, véia. Só a roupa dela que eu achei parecida. A cara tá toda bugada. Toda cagada a cara dela, gente. Meu Deus. Eu não sei porque que eu vou inventar de fazer isso. Agora eu tô preso aqui, ó. Ah, maravilha. Agora eu fiquei preso, gente. Eu buguei o jogo, ó. Fiquei preso em aquela. Botou uma trap aqui e cagou comigo. Nunca mais eu faço isso de novo, ó. Malditória que eu fiz isso, entendeu? Malditória. Agora eu tô preso aqui, gente. Ó, não recomendo, tá? Fiquei preso, ó. Não estou conseguindo sair. Deixa eu tentar fazer um barulho aqui pra ver se ela vem pra cá. Tentar morrer pra ela pra ver se ela me liberta aqui, né? Me mate! Grane, me tira daqui, grane. Eu tô preso. Eu estou presinho aqui, véia. Ah, ela não vai me matar. Pior que ela não vai me matar, gente. Eu vou ficar preso aqui pra sempre. Ui! É. Olha, olha o barulho. É, pelo menos eu me libertei, né? Galera, desculpa. Eu ter feito isso não era pra eu ter feito isso, né? Louca, você foi jumento. Eu sei, gente. Eu fui bem jumento, né? Inventar de fazer isso. De se esconder ali. Não era pra eu ter feito isso, não. Agora vamos lá, né? Vamos lá, vamos lá. Vamos pegar a engrenagem. Vamos colocar ela na casinha. A outra engrenagem tá no esgoto. A chave da casinha também tá no esgoto. Ai, eu vou me esconder aqui primeiro, né? Que eu não sou trouxa. Que eu tenho certeza que essa velha tá vindo pra cá. Ó, tô ouvindo ela. Deixa eu dar uma pensada aqui se tem alguma coisa faltando no jogo. Tem um código que eu não achei. Eu não sei cadê o código. Ela tá aqui, será? Não sei. Mas ela tá aqui. Tá, vamos lá. Ui! Será que foi ela que abriu essa porta? Eu ouvi ela abrindo porta, gente. Do nada um barulho de... De coisa. Tá, deixa eu me esconder aqui. Vamos lá. Eu só quero pegar a bagaça do negócio que tá aqui. Por favor, grani. Me deixa pegar. Eu não tô enxergando nada, gente. Que negócio escuro, né? Tá, vamos lá. Peguei, peguei, peguei. Meu Deus, corre. Corre. Deixa ela vir, ó. Tá vindo. Agora a gente tem que vazar daqui. Meu Deus. Tá, vamos lá. Ok, consegui. Corre. 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 Meu Deus, ela tá vindo pra cá. Eu tô correndo que esse negócio tá me dando medo. Essa música dessa véia, gente. Faz... Galera, isso aqui tá bizarro, né? Vamos lá. Deixa eu vir pra cá, então. O quintal eu olhei. Tá, eu olhei o quintal. Pensei que eu não tinha olhado. Deixa eu pensar o que é que eu vou fazer. Eu tenho que achar... Preciso achar o código. Eu vou olhar se ele não tá no armário da cozinha. O código... Eu acho que ele tá aqui embaixo, sabe? Eu tô apostando que ele tá aqui. Deixa eu ver se ele não tá aqui. Porque eu tô achando que ele tá pra cá. É bem capaz, né? Eu aposto que tá aqui. Ai, falei, gente? Sabia. Sabia que tava aqui. Quando eu falo uma coisa, gente, ó. Essa parte aqui a gente também não viu, né? A véia tá ali. O que que eu vou fazer? Eu vou me esconder, né? Deixa eu me esconder aqui, ó. Me escondi. Deixa a véia passar ali que a gente vai, ó. Tá passando. A véia louca. Eu tô com medo de ter alguma armadilha aqui, né? Eu não tô muito feliz. Eu não tô vendo nada, gente. Tô vendo nada. Se cair na armadilha aqui, já era. Vai com Deus, entendeu? Se cair na armadilha aqui, vai com Deus. Tá, peguei. Agora vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ok, vamos fazer as coisas aqui. Opa, eu ouvi. A véia me viu, gente. A véia me viu como? Tá, boa. Eu preciso, galera, fazer o quê? Eu preciso pegar a válvula que eu não peguei. Vamos lá. Eu vou ter que fazer barulho aqui, então. Vou ter que fazer barulho ali. Peraí, deixa eu colocar esse negócio mais pra cá aqui, ó. Coloca isso aqui aqui, ó. E deixa eu pegar esse negócio aqui, ó. Pra fazer barulho pra cá. Ô, véia, vem pra cá, véia. Por favor. Mas essa música não quer parar, gente? Essa música chata. Para, música. Não tá legal. Fica toda hora uma música da véu fazendo uns barulhos estranhos, gente. Tá. Ok. Agora vamos lá. Vamos pegar, então, a válvula. Olha como eu sou jumento. Era pra eu ter tirado a válvula de lá. Deixa eu... Olha a válvula ali, ó. Saco, Lucas. Isso é muito trouxa. Agora eu vou ter que esperar a véia morrer pra eu pegar a válvula, gente. Porque o jumento não teria a válvula de lá. Vamos lá. Deixa a véia morrer ali. E, véio, galera, como tá essa véia? Meu Deus, a cara dela tá toda cagada. Tá. Me esperar a véia morrer. Que a gente vai pegar o negócio dela. Morreu. Pena. Grande que pena. Peguei a minha válvula. Como eu falava a vocês, né? Que a válvula tava aqui. Agora a gente vai subir. E é só precisamos... É... Colocar as coisas lá, né? Usar as coisas. Boa. Ai, meu Deus. Essa fuga aqui. Olha, a Granny tava onde? A válvula nasce aqui ou a válvula aqui, gente? Ah, não. Eu entendi agora. A música do esgoto é assim. Por isso que tá desse jeito. Eu pensei que era porque ela tava me perseguindo, gente. Mas não é não. É a música que é assim. Entendi agora, tá? Você entender. Ah, eu tô com medo. Eu não sei se eu quero muito ir não, sabe? É porque não dá pra gente identificar, né? Se a Angelina enviar a gente. Como é que eu vou saber se a música é a mesma coisa do esgoto? Ó, ela tá aqui, ó. Que eu tô ouvindo a capeta aqui. Ela me espera lá. Vem cá, a gente vai. E usa a chave de fenda ali, ó. Olha aqui, ó. Ó. A música. A música é a mesma coisa, gente. Eu não tô entendendo isso, não. Olha essa cara toda cagada. Meu Deus, mas que cara é essa? Eu só não tô entendendo nada. Vou deixar ela passar ali que a gente vai, ó. Eu vou usar essa chave de fenda ali, então. Minha nossa senhora, que esse negócio tá me dando medo. Gente, coloque aquele que vocês estão achando do Moji, né? Se vocês estão achando ele bom. Se vocês estão achando ele bizarro. Ah, sim. Eu tô achando bizarro esse Moji, né? Tá aqui. Vamos. Ui! Não. Não me pega. Ai, não, Angelina. Eu tava quase fugindo, gente. Nossa, foi muito pouco. Cara toda cagada. Nossa, gente. Olha a lesão que eu tava dando nela. Meu Deus, eu tava dando mó lesão nela, gente. Mó lesão. Acho que é melhor. Tá, deixa a Angelina vir aqui. Que tá complicado, gente. Fazer a fuga pela porta. Não tá fácil. Tá, vamos lá, então. O que é que eu vou fazer? Ah, eu não sei. Não, eu não vou pegar isso aqui. É que o problema é que eu não sei onde é que ela tá, né? Tá, vamos lá. Vamos pular aqui, então. A música, gente. A música do esgoto. É a música de perseguição. Tá. Ok. Mano, é muito difícil. Porque a gente precisa usar a válvula também aqui, né? Aí fica bem difícil. Tá, vamos esperar essa louca passar aí que a gente vai. Eu preciso usar essa válvula aqui. De alguma forma eu preciso, né? Agora, como eu não sei. Deixa ela embora que a gente vai. Cadê ela que não tá aparecendo? Que eu não sei onde é que ela tá. Ó, tô ouvindo ela, hein? Tô ouvindo ela. Vamos esperar pra ver onde é que ela tá. Ó, ela. Ela não tá aqui, não. Ah, eu tô com medo, gente, de passar e me lascar. Eu vou tentar, né? Não sei se vai ser uma boa ideia fazer isso. Ó. Fiz. Ela deve tá ali, certeza. Certeza que ela deve tá ali. Shhh. Ela deve tá ali, gente. Minha Nossa Senhora. Eu tô com medo. Tá. Ela deve tá subindo aqui. Ó. Eu acho que ela subiu aqui. Vamos lá, vamos lá. Agora, eu acho que ela foi pra lá. Vamos pegar, vamos passar pra cá, então. Ó, passei. Minha Nossa Senhora, eu tô com medo. Aí sim, gente, conseguimos. Só que é meio que precisava ir pra lá, né? Pegar o negócio. É complicado. Ó, minha filha. Vamos passar pra cá aqui, que ajuda demais. Eu tô ouvindo ela, mas ela para. Ela começa a andar. Ela para. Ó, ela tá vindo. Ela tá vindo. Tá, deixa ela passar ali. É agora, hein? É agora. É agora que a gente vai conseguir. Tá, agora eu vou conseguir, galera. Agora, eu vou colocar a bagaça aqui e vou pegar a chave que está aqui. Peguei a Playhouse aqui. Agora sim, gente. Consegui tudo. Abaixa aqui, meu Deus. Tá, conseguimos. Agora vamos vazar daqui, tá? Vaza daqui com o desse lugar. Esse lugar aqui não é de Deus, gente. Eu sempre morro aqui, né, galera? Eu sempre me lasco. Tá, vamos embora daqui agora. Deixa eu pegar a minha engrenagem e vamos vazar. Vamos lá, galera. Ok, conseguimos, né? Conseguimos tudo o que eu queria. Agora vamos pular aqui, ó. Ok. Graças a Deus, essa música tem essa parou, né? Essa música toda hora arrotando. Não, gente. Vamos esperar lá, vim, ó. Veio. Deixa eu fechar aqui. Agora deixa eu pegar a chave. E vamos colocar ali na casinha de brinquedos. Rapidão. Rapidão, rapidão. Ok. Vamos colocar aqui, então. Coloquei. Agora vamos pegar o... Qual o nome, gente? A engrenagem. Pra gente ir lá e terminar de montar as coisas na casa. Nossa, gente. Essa parte de conseguir a chave, né? É bem difícil. Ô, grani. Sai do meio. Eu não tô conseguindo pegar a bagaça, grani. Você tá no meio aí pedindo aqui de eu pegar. Obrigado, tá? Obrigado. Agora eu vou vazar daqui, tá? Antes que ela venha pra cá. Vamos correr. Aí, consegui. Aí. Vou fazer barulho pra cá agora, gente. Pra ela vir pra cá. E pronto, galera. Vamos lá. Só a gente... Meu Deus, que horas são? Gente, eu tenho mori quanto tempo pra fugir. Ah, é porque a fuga pela porta também não é fácil, né, galera? É bem difícil a fuga pela porta. Vamos lá. Coloquei ali. Vou pegar agora a chave. Pra gente terminar de montar aqui as coisas, ó. Beleza. Vamos lá. Só terminar de colocar as coisas aqui. Tá. Coloca aqui. Coloquei. Deixa eu fazer barulho pra cá agora. E vamos pegar as coisas aqui, ó. Coloca isso aqui aqui. Cadê? Vem cá. Só falta tu. Coloquei. E pronto, gente. Chavinha azul. Agora vamos fugir, né? Minha Nossa Senhora. Que eu não aguento mais ficar aqui nessa casa. Toda cheia de sangue, entendeu? Ah, velho, toda bugada também. Tá. Deixa eu fazer barulho aqui. Gostei, gente, do mod. Achei legal a casa. Uá. Tá bem da hora. Tá bem assustador. A música também tá diferente. Só que a única coisa que eu não gostei foi o jeito delas, né? Como elas estão. Eu achei meu bugado. A cara delas. Eu sou obrigada a dizer, gente. Achei minha bugada. A véia e a Angeline. Mas é isso, galera. Deixa um like aí. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. E tchau. Olha aí o final. Vamos ver o final, minha Nossa Senhora. Olha essa véia bizarra, gente. Como tá assustadora. Coloca o que vocês acharam desse mod aí, gente. Se vocês curtiram ele.